Olá, pessoal! Aqui é o Rafael Colucci, da CADGURU, e nesta dica rápida de hoje, eu vou apresentar a vocês uma ferramenta do AutoCAD Electrical muito interessante para quem precisa mover componentes em uma linha do seu circuito. Então, por exemplo, vamos dizer que esse fusível, você quisesse que ele estivesse aqui embaixo. O que você faz? Você clica nele, em seguida clica com o botão direito para ter acesso ao Marking Menu, que são ferramentas próprias para este tipo de objeto, e você seleciona esta opção aqui, Scoot. Porque você clicando aqui, você vai poder posicionar na mesma linha o seu componente. Então, olha só, eu vou trazê-lo para cá. O que o AutoCAD Electrical vai nos perguntar? Você quer mover os componentes que estão relacionados a esse? Se você quiser que sim, é só clicar em OK. Caso você não queira, basta você clicar aqui em No. Só que, como estes componentes são interligados, é interessante sim que você mova eles juntos. Então, o AutoCAD Electrical permite que você faça isso rapidamente. Então, quando você clica em OK, ele alinha automaticamente os seus objetos. Então, com isso, você consegue interagir facilmente com o seu circuito. O que eu queria apresentar para vocês nesta dica rápida de hoje é isto. E gostaria de lembrar que esta e outras ferramentas do AutoCAD Electrical podem ser visualizadas em nossos cursos, em nossa página. Então, não deixe de visitar agora mesmo, seguindo o link deste artigo, a página dos nossos cursos. Tenham todos uma excelente semana! Tchau! 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 Tchau!